A gente vai ao vivo com a Ariane Cândido, porque hoje iniciam também as doses da Coronavac para criança a partir de 6 anos, né Ariane? Vamos esclarecer isso, porque então Coronavac é para criança a partir de 6. Exatamente, Coronavac criança a partir de 6, a Pfizer a partir de 5 anos. E assim, tá uma procura muito baixa, né Manuela? Eu até quero mostrar aqui que hoje fez uma filinha aqui. A gente já tem uns 3 ou 4 dias que vem aqui no Centro Municipal de Vacinação para fazer a cobertura dessa vacinação nas crianças. E eu nunca tinha visto a fila desse tamanho e hoje está assim porque liberou, né, para todas as idades. Então só assim mesmo para poder fazer fila, porque a procura está muito baixa. Eu fiquei impressionada em saber os dados, né, até agora. Nem 1%, olha, não conseguimos alcançar 1% do público-alvo em todo o estado. Então é uma procura muito baixa mesmo. Vamos conversar agora aqui ao vivo com o Superintendente de Saúde de Goiânia, Ives. Bom dia. Ives, explica para a gente em relação a essa, o que muda agora, né? A Prefeitura decidiu ampliar aí essa idade, porque por conta da baixa procura mesmo? Bom dia, Manuela. Bom dia a todos. A estratégia adotada pela Secretaria até o dia de ontem era vacinar crianças até 9 anos. Com a disponibilidade da vacina Coronavac a partir de 6 anos e a baixa procura que nós estamos tendo aqui no município de Goiânia e a própria recomendação do Ministério da Saúde, que tem que ser salas exclusivas para vacinação contra a Covid em crianças, nós decidimos ampliar a vacinação para a faixa etária recomendada pela Anvisa, ou seja, acima de 5 anos, vacina da Pfizer, acima de 6 anos com a vacina da Coronavac, com a intenção de melhorar essa cobertura vacinal que está muito baixa nesse momento aqui no município de Goiânia. Tem 14 salas ou 15, não sei, disponíveis exclusivamente para essa vacinação contra a Covid em crianças, né? Essas salas então estavam chegando a ficar ociosas? Isso mesmo. A recomendação do Ministério é que a vacinação contra a Covid seja feita exclusiva para essa vacina, então nós temos nesse momento 14 salas que estão fazendo a vacina somente para a Covid, não está fazendo a vacina de rotina e como a procura está baixa, foi decidido então ampliar para todas as faixas etárias com o intuito de utilizar a demanda, a oferta que nós temos de RH, de estrutura, para poder ampliar essa cobertura. E qual a diferença, né, para o pai que está nos assistindo entender em relação à Pfizer e à Coronavac? Isso, a vacina da Pfizer utiliza a plataforma de mRNA, a primeira dose, a segunda dose deve ser feita com 8 semanas. Já a vacina da Coronavac é a plataforma com vírus inativado, que já é uma plataforma bastante utilizada pelas outras vacinas do Programa Nacional de Imunização e a segunda dose, ela é feita com 28 dias. Então, com essa nova vacina autorizada pela Anvisa, nós esperamos que essa cobertura contra a Covid possa aumentar. E o pai pode escolher? Isso, a vacina, ela está disponível, né, essas duas vacinas em 14 salas de vacinação aqui no nosso município. E o pai, de acordo com a disponibilidade da vacina no local, pode sim, conforme até a orientação do seu pediatra, se for o caso, qual vacina que ele vai utilizar na sua criança. É, e sempre lembrando que existe aí uma diferença entre uma e outra em relação à segunda dose, né. E aí, o pai que, por exemplo, agora, né, então a partir de agora o pai que tem dois filhos ou três filhos, né, que podem ser vacinados contra a Covid, pode trazer todo mundo que vai ser vacinado. Isso, a vacina é por demanda espontânea. Se você tem algum filho de 5 anos ou mais, pode trazer uma dessas 14 unidades, é só verificar os locais das unidades no site da Secretaria Municipal de Saúde e fazer a vacinação levando os documentos da criança e o cartão de vacina. Exatamente. Documentação seria o quê? É a certidão de nascimento? Certidão de nascimento, a caderneta de vacinação e os pais, acompanhado dos pais, os responsáveis. Caso não seja possível, se for uma avó ou um tio, deve assinar o termo de responsabilidade autorizando a criança a vacinar com essas outras pessoas. E, Ives, até foi pensado assim, ou se existe essa possibilidade, né, de levar a vacinação até a escola das crianças? Bom, nós temos visto alguns municípios adotando essa estratégia, Goiânia ainda não tem esse direcionamento. Estamos ampliando a vacinação por até 5 anos, 6 anos, conforme a vacina, nesse momento. E vamos avaliar essa possibilidade, não está descartada, mas no momento Goiânia vai fazer a vacinação somente em unidades de saúde. Manuela, tem alguma pergunta aí do estúdio? Tenho, tenho. Eu queria que o Ives explicasse pra gente, bom dia pra ele, o que significa essa vacina, a Pfizer, né, que é RNA, o que isso significa? Porque muita gente tem medo disso, como ele mesmo disse, né, a Coronavac, que é feita do vírus, é inativado. Já é mais comum, talvez por isso as pessoas se sintam agora mais seguras de levar os filhos, não sei. O que significa RNA e por que o prazo pra segunda dose mudou, que antes o prazo era um pouquinho maior, né? É. A Manuela perguntou, pediu pra explicar mais sobre a Pfizer, né, essa RNA mensageiro, o que significa isso e por que mudou o tempo de segunda dose, que antes era um pouquinho mais. Por que mudou? Bom, a vacina de mRNA mensageiro, ela utiliza essa tecnologia onde o organismo é estimulado a produzir a proteína spike e aí, frente à proteína spike que o organismo produz, ocorre a produção de anticorpos e, consequentemente, a pessoa vai estar sendo imunizada contra o SARS-CoV-2. Já a vacina de vírus inativado, ela utiliza o vírus como um todo, né, então toda a estrutura do vírus, só que o vírus, ele não tem reação imunológica, ele é como se fosse um vírus morto e, consequentemente, o organismo produz anticorpos contra a estrutura antigênica, ou seja, o vírus, a estrutura completa do vírus. A diferença que, inicialmente, era de 12 semanas, depois diminuiu pra 8 semanas, é que a própria fabricante Pfizer, na sua bula, ela recomenda a partir de 21 dias, mas os estudos têm demonstrado que a efetividade da vacina, ela tem sido semelhante acima de 8 semanas. A estratégia de 12 semanas, no início do Ministério da Saúde, foi pra distribuir um quantitativo maior de vacinas, pra que as pessoas pudessem fazer a primeira dose e, com a aquisição de mais doses, foi possível reduzir pra 8 semanas e ter, sim, uma resposta efetiva contra o SARS-CoV-2. Então, basicamente, essa é a diferença. E, em relação à Coronavac, a segunda dose é com 28 dias, porque é plataforma, ou seja, a estrutura, a composição da vacina é diferente em relação à vacina da Pfizer. Manuela? Ficou tudo muito esclarecido, Ariane. Obrigada, viu?